Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 13 de outubro de 2020. Estamos trabalhando com redes de computadores 1, curso tecnológico para internet, UTF-PR, campus Guarapava, Paraná. Este vídeo é uma continuação, aqui estamos trabalhando com DHCP e NAT. Neste vídeo vamos fazer aqui uma configuração a mais de NAT. Já temos aqui uma topologia funcionando, já está trabalhando aqui com NAT, com DHCP na configuração do Gateway. Estamos simulando como se estivéssemos em uma empresa, recebemos um endereço público e agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos arrumar o NAT, apenas o NAT não foi configurado aqui nesta topologia. Eu vou arrumar o NAT para navegar na internet e também vou arrumar o NAT com acesso interno a nossa rede. Então aqui já tenho todo o endereçamento pronto, os dispositivos também já estão com os seus endereços IPs, aqui receberam por DHCP. Vamos só conferir aqui o endereço IP do ReactOS, o Desktop 1. Ele recebeu o IP.102. O Sleetaz aqui, que é o Desktop 2, recebeu o IP.101. O notebook está com o endereço IP.103. E o Gateway aqui, ele tem o endereço IP.254 e o endereço IP.226 para conversar com a internet. Ok? A configuração de NAT, a tabela NAT está vazia, não tem nenhuma entrada. Eu vou apenas adicionar a entrada que a gente fez no vídeo anterior. Que é o IPTables, menos T NAT, menos I POST Routing, após o roteamento. A rede de origem, 192.168.1.0.24. Interface de saída, ETH0, ele vai mascarar esse endereço IP da ETH0. Então aqui já está criada a regra. Pronto. Podemos fazer um teste aqui para ver se funciona. Aqui no servidor 2, vou apenas capturar um ping. E vamos mandar um ping aqui do notebook para ver se o ping vai com o endereço IP público. O endereço IP do notebook é um IP privado, 103. Manda aí um ping, deu certo o ping. Vamos ver aqui se o servidor recebeu um ping com IP público. Beleza, isso quer dizer que o NAT já está funcionando. Agora vamos fazer o seguinte, este é o nosso desenho. Então o nosso desenho é a nossa empresa que enxerga toda a internet. Lá dentro tem um ISP que está conectado ao nosso roteador da nossa empresa. E aqui dentro desse ISP aqui nós temos um endereço IP público que é o 200.0.0.226. Esse aqui é o nosso IP público aqui, para navegar na internet. A nossa rede interna, nós temos três dispositivos. Podemos escalar a nossa rede aqui. Nós temos o notebook. Temos o desktop 1. Temos o desktop 2. O endereço IP é 101 aqui, 102 aqui, 103 o notebook. Isso. E a rede é escalável, a gente pode adicionar mais dispositivos nessa rede. Nosso endereço IP aqui, a nossa rede é 192.168.1 barra 24, é um IP privado. Para isso, nós temos aqui um MAT, separando as duas redes e fazendo a tradução. Nosso cenário é o seguinte, vamos imaginar que nós temos um servidor qualquer na internet, pode ser aquele servidor 1. Tanto faz servidor 1, servidor 2. E agora, digamos que nós estamos aqui operando nesse servidor. E nós queremos acessar aqui, acessar um serviço nesse IP público que ele traduza para dentro da nossa rede aqui e pegue uma informação lá do notebook. Seria possível fazer isso? Por exemplo, poderia ser que esse notebook estivesse aqui conectado a uma câmera de segurança. Então, às vezes seria interessante aqui o notebook fornecer a informação da câmera de segurança para a gente poder ter acesso via web no servidor aquilo que está sendo vigiado dentro da nossa empresa. Então, para isso, nós precisamos fazer um NAT de fora da rede para dentro da nossa rede. Fazer uma configuração de NAT que permita um acesso público para um endereço IP privado. Vamos fazer isso, então. Vamos lá na nossa configuração de NAT. Primeiro, vamos fazer aqui com o notebook. Vamos fazer um serviço TCP qualquer. Então, aqui, NC-L-P. Vamos abrir uma porta qualquer aqui. Vamos abrir a porta 9000. Vejam que a porta 9000, ela não está recebendo nada. Se eu vier aqui no servidor 2 e colocar NC 20000.226, porta 9000, vejam que conexão recusada. Ou seja, não tem nada que permita eu acessar a rede lá dentro na porta 9000. Muito menos pelo endereço IP privado, né? Isso aqui é óbvio que não vai funcionar. Se eu chegar aqui e colocar 192, 168.1.103, que é o IP do notebook, não vai funcionar porque é uma rede privada, ela está fechada, ela não tem acesso. Mas eu posso mudar isso. Eu posso fazer com que o notebook forneça na porta 9000 e eu tenha acesso via NAT. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar iptables-tnat, eu tenho aqui pre-routing e post-routing. Este é um caso de pre-routing. Então, vamos incluir aqui no pre-routing. Vamos colocar a interface de entrada, eth0. Ele vai pegar o IP da eth0, sabendo que é para aquela interface de entrada. Vamos colocar o protocolo TCP, menos menos de port, eu posso mudar até a porta, não precisa ser a porta 9000. Mas vamos colocar a porta 9000 aqui também. Menos menos de port, menos j de NAT, este aqui é o destination NAT. A gente modifica ali o endereço IP de destino e a porta. Menos menos to destination. Agora eu coloco o endereço IP da minha rede interna, 92.168.1.103. E aqui eu coloco a porta que eu quero que ele acesse, poderia ser outra porta também. Eu vou colocar a porta 9000 mesmo. Veja que eu coloquei 9000 tanto para o IP público, 9000 como IP interno. Se eu tivesse essa porta duplicada ali, eu poderia modificar a porta aqui usando a mesma interna e diferente para a externa. Vamos ver se funciona esse comando. Funcionou. Vamos ver se ele foi instalado aqui na tabela NAT. Apareceu aqui, olha só, na pre-routing, target de NAT. Qualquer origem para qualquer destino, na verdade o destino é a ETH0, tanto se eu colocar "-n", "-v", que ele dá mais detalhes, é a ETH0, olha só. O que chega na ETH0 vai ser redirecionado na porta 9000 para a porta 9000, mas o protocolo TCP. Vamos testar então. Nós temos aqui um NETCAT esperando uma informação na porta 9000. Vamos rodar novamente aqui. E agora eu vou lá em qualquer servidor, vou vir aqui no servidor 2 mesmo e fazer o teste de novo. Não funcionou, o network is unreachable, óbvio, o endereço IP é errado. Vamos colocar o endereço IP público, né, que é o endereço IP que a gente consegue acessar. Conectou e vamos mudar aqui, ó, oi-test-server-2. Vamos conferir lá no notebook. Veja que apareceu aqui no notebook oi-test-server-2, foi um acesso externo para a rede interna. E se eu colocar o netstat-nat-nn aqui, vai aparecer essa conexão estabelecida. Vejam como foi feita a tradução. O endereço IP de origem, 200.042, o destino foi traduzido para o endereço IP 192.168.1.103. Então está aqui a tradução para o endereço IP 192.168.1.103, certo? Muito bem, então agora eu consigo fazer acesso externo para a minha rede interna. Posso fazer mais um teste só para a gente ver. Vou fazer aqui um notebook agora, vamos colocar a porta 8.000, 8.000 não, vamos colocar a porta 7.000. Só que agora é o protocolo UDP. Vejam que se eu fizer no servidor 1 aqui, NC 200.000.226, porta 7.000 menos U, teste, ele manda a informação, mas essa informação não chega no notebook. Por quê? Porque foi barrado também pelo próprio gateway ali pelo NAT. Então vamos fazer uma entrada aqui só para finalizar, IP tables, menos T NAT, menos I pre-routing, menos I ETH0, menos P UDP, menos menos Deport 7.000, E agora eu coloco o endereço IP interno, 92.168.1.103, porta 7.000. Dei um enter aqui, vamos ver o comandinho IP tables, menos L, menos T, menos L, menos T, NAT, menos N, menos V. Vejo que passou uma conexão TCP, mas não passou nenhuma UDP ainda, vamos testar. Teste. Vamos ver se esse teste aparece lá no notebook, apareceu aqui no notebook, teste. Muito bem, a hora que eu verificar aqui o IP tables, vejo que tem uma entrada com UDP. E se eu verificar a tabela NAT, apareceu aqui UDP, está aqui o endereço IP que foi traduzido, porta 7.000. Pessoal, basicamente era isso, aqui nós vimos apenas o básico do NAT, Network Address Translation. É um assunto importante quando a gente for trabalhar futuramente com Docker e ferramentas de nuvem, nós temos o NAT ali, muito utilizado dentro desse tipo de ambiente, e o DHCP também é bem utilizado. Então fica aí, agora em redes 2 nós avançamos ali na camada de aplicação, e essa aqui era a última aula da parte de redes 1. Pessoal, obrigado pela atenção, até mais!